Eu estava à vossa espera Estava à nossa espera? Sim Nós estamos em pé de faixa e nova Hoje vou iniciar neste Museu do Caramulo Vai ser apenas um pequeno percurso Eu estava à vossa espera Estava à nossa espera? Sim Nós estamos em pé de faixa e nova Ah Espera tudo Onde é que eu já vim? E assim começa esta aventura A vida de um filmmaker Temos agora um guia aqui Temos um guia que vai nos identificar Todos os tipos de monumentos Que estão em deterioração E então não fizeste Conhece este tipo destas coisas Neste momento estamos a fazer A manutenção da via Porque estava tapado Estava tapado A única coisa pode acontecer É um gajo que perdeste E aí E aí E aí E aí E aí E aí A procura da melhor posição para deixar ficar a câmara. Você tem desvantagem de andar a filmar sozinho e andar sempre a correr para trás e para frente. E depois tem pessoas que ainda reclamam que andam a filmar isto e aquilo. No final gostam de ver as filmagens, estão sempre para reclamar, uma pessoa demora muito tempo. Um conselho rápido que eu vou dar, se não quiserem estar constantemente a ouvir bocas, mais vale virem sozinhos, possivelmente será um bocadinho mais difícil, mas não vão ouvir constantemente pessoas a resmungar, ficam para trás, que isto e aquilo, ou então juntem-se a outras pessoas que tenham os mesmos gostos pela fotografia e pelo vídeo, assim fica tudo muito mais simples. bem-vindo. 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 É isto que faz. filmar sozinho. mas não há que desanimar. sempre para frente, sempre para frente. é um tubo. Enquanto a pessoa não chega É assim Os primeiros peregrinos estão a chegar à montanha Onde é que foste? Lá à direita Cuidado Santola Santola Cuidado para nos correr Aqui é pé seco Aqui vai Aqui tem pedra Aqui pedra Aqui água Aqui 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 Não trouxe as botas Está a ver? Não trouxe as botas Agora vai lá Este é bom pra ver Sai Aqui é? Olha, pedras soltas, pedras soltas. Atenção. Normalmente, costumo dizer assim, a primeira dificuldade, e depois falam assim, ah porra, mortiga, uma silva, isso. E vem uma reta. Come, 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 come. Ai, caralho. Não. Não. Tararaan, 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 tararaan! Hoje é o momento de fazer uma pequena parada para comer. Mas como o tempo é curto, não se pode parar. Vamos lá! Isto é uma zona montanhosa, sem nada à volta mas preciso ter um pouco de resistência para subir Também me trouxe o meu micro deixei-o no carro É uma pedra Vou deixar as pessoas lá em cima O que? Eu vou até aí acima Já vejo Já fiz alguns vídeos com o drone nesta zona Já é a primeira vez que trago ele na mão e a câmara no outro sem me agarrar totalmente a nada Quase vai chegar acima Quase O tempo está ficando voado e aí até a próxima E aí E aí Começou lá. Aí vou eu. Primeiro ponto de paragem. É fogo, já não sei desviar Vamos ao segundo ponto Olha, já chumou Fui o Zé, ninguém Finalmente o Zé Finalmente chegou ao fim Deste pequeno percurso Foi divertido Resumo final, foi divertido Agradável e refrescante Não com água, mas sim pela natureza Espero que gostem tanto como eu Ficam em algumas das imagens Música 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 Vamos em Custos de Lourdes Você está aqui Em Custos de Lourdes É verdade, quase que me esqueci da minha mochila e da minha câmara Se é que não, tudo